Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília do Ano Novo. Finalize muito bem o ano de 2022 e comece 2023 com Créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano. Último clamor do propósito da mudança. Exibição do filme retrospectiva. Benção para o novo ano e o momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Vigília do Ano Novo.